Veja neste vídeo, como acessar a BIOS do computador e configurar o boot pela USB. Bom, então esse aqui é o meu computador, eu abri, porque eu precisei ligar esse HD aqui, esse HD aqui ele está meio baleado, funciona para fazer uns backups, né? Mas por exemplo, se você uma hora quiser desabilitar a sua HD, você vem aqui e puxa o cabo de força, se você desliga o cabo de força, o computador fica sem HD, dá para funcionar pelo pendrive. Se você tem um pendrive com o Linux, dá para você funcionar sem HD. Agora nós vamos entrar no setup, vou ligar o computador aqui, ó. Cada computador é de uma maneira, esse aqui vai reconhecer o DVD e o HD, ó. F9 é um boot menu, o meu computador tem essa opção, eu posso escolher o boot F10, entro no setup. F12, Network, Internet. Olha lá, ele reconheceu o CD e o coisa, vou dar F1, salvar, aqui, ó. Change, ok. Agora se eu apertar F9, ó, olha o que acontece. Eu escolho o boot, ó, tá vendo? Eu escolho o boot ou pelo DVD, ou USB, ou Hard Disk, ou IB AG Slot. Aqui, ó. Vou apertar ESC aqui. E vamos apertar o meu F10, ó, que é o meu boot de computador, tá vendo? Esse é o boot do meu computador, ó. Tem dois Linux, tem um Windows instalado. Tinha dois Linux, eu até não tirei daqui, mas eu precisei do espaço no HD, formatei. Então eu vou dar um ESC aqui, ó. Então eu vou ligar aqui de novo, ó. E vou apertar F10 pra ir no setup. Você procura ir no Google como que você entra no seu setup, né? Você digita o modelo do seu computador. Ele te fala. Aqui dá pra traduzir o meu setup, mas eu vou deixar em inglês, porque alguns setups não tem tradução. Pronto, entramos no setup. Esse é o programa do setup aqui, ó. É um programa antigo, inclusive. Que o computador é antigo, né? Então, por exemplo, ele tem informação do sistema, o que que tá instalado aqui. Nós vamos aqui no seguinte, ó. Configuração aqui, ó. Tem o HD. Você pode desabilitar o HD pelo setup, se você quiser. Boot Order, ó. Você vai escolher essa opção aqui, ó. Boot Order. Não precisa ficar preocupado. Se você errar alguma coisa, você vem aqui, ó. E você ignora changes na hora de sair, ó. Aí você entra de novo. Então, o Boot Order. O meu já tá no USB, ó. Aqui você escolhe, ó. Qual Boot vai ser a primeira opção. Eu deixei já no USB, ó. Para poder iniciar o computador pelo USB. Então, você procura no Google. Como que entra no seu setup. Ou se você tem o F9. Para escolher o Boot. Do seu computador. Vou dar um ESC aqui. Deixa eu ver se eu acho uma outra coisa aqui, ó. Ele tá... Aqui, ó. Ele tá nessa opção aqui, ó. System Security. Virtualização Tecnologia, ó. É para habilitar. Para você instalar o... O VirtualBox. Para criar unidades virtuais. Você vai achar onde tá isso no seu aqui, ó. Então, vamos sair aqui, ó. Então, agora aqui é só dar o EXIT. Você Apply Changes. Eu vou ignorar os Changes. Qualquer coisa também, você pode aqui, ó. Apply Defaults. E EXIT. Você põe como ele veio original de fábrica. Ignore Changes. E vamos para o Boot do computador. Aqui eu escolho o Boot, ó. Aqui eu vou voltar para o Windows aqui. Que eu preciso editar o vídeo lá. Então, procure no Google. Digite o modelo do seu computador. E ver como que você entra no Setup. Se você tem aquela opção de Boot. Escolher o Boot pelo Setup. Para iniciar pelo USB. E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor. Clique o botão gostei. E se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Como Facebook, Instagram, ou WhatsApp, Twitter. E para seus contatos de e-mail. Obrigado. E aí? Obrigado.